Fude for difusão preto pela quebrada e voltei de corola Acho jota moquiada mas tarde pra dar um rolê com a gata Pico sujo não entende nada vem falar que as dada é roubada Faço julgar o difícil é saber da nossa caminhada É que hoje é dia de peão então vamos encostar já liguei os parceiros E as gata pra encostar porque hoje nós vai fazer chover dinheiro Traz a jack pra nós degustar enquanto nós degustar que ela joga a bunda Isso baile moia bandida e tu vai montar na XJ que é fuga Engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira, já vou pra quarta Nada de rolê tá na favela, nós desce pra pista e mete marcha É só marcha em cima de marcha, se tiver radar bandida tampa a placa É só marcha em cima de marcha, se tiver radar bandida tampa a placa GPS já tá na ativa, vai ser o meu guia pra onde nós vai GPS já tá na ativa, vai ser o meu guia pra onde nós vai Destino vai ser guarujá, então convoca as amigas pra sentar pro pai Destino vai ser guarujá, então convoca as amigas pra sentar pro pai Diretamente, restante, love, fuck Fude for difusão preto pela quebrada e voltei de corola A XJ moquiada mais tarde pra dar um rolê com a data Fico sujo, não entende nada, vem falar que as nada é roubada Faço julgar, o difícil é saber da nossa caminhada É que hoje é dia de peão, então vamos encostar, já liguei os parceiro E as gata pra encostar, porque hoje nós vai fazer chover dinheiro Traz a Jack pra nós degustar, enquanto nós degusta que ela joga a bunda Isso vai limonha, bandida, aí tu vai montar na XJ, quer fuga Isso vai limonha, bandida, aí tu vai montar na XJ, quer fuga Isso vai limonha, bandida, aí tu vai montar na XJ, quer fuga Engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira, já vou pra quarta Nada de rolê tá na favela, nós desce pra pista e mete marcha É só marcha em cima de marcha, se tiver radar, bandida, tampa a placa É só marcha em cima de marcha, se tiver radar, bandida, tampa a placa GPS já tá na ativa, vai ser o meu guia pra onde nós vai GPS já tá na ativa, vai ser o meu guia pra onde nós vai Destino vai ser guarujá, então convoca as amigas pra sentar pro pai Destino vai ser guarujá, então convoca as amigas pra sentar pro pai Diretamente, Esto é o meu guia pra sentar pro pai Esto é o meu guia pra sentar pro pai